Música Inge, Inge por ahí chécame el micrófono de inmedio, te lo agradecería muchísimo la primera voz Inge te lo agradezco, muchísimas gracias ¿A dónde está la raza de cochinapa? ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Eso! Música Militante Música Fue un marionista y yo no sé qué hacer con ello E sobe a manhã, você está acostumada na botella E sobe a manhã, você está acostumada na botella Agora estava a manhã, foi a primeira canção E o meu chão era o E a cora do jeito que você é um jogador E a cora do jeito que você é um jogador A gente vai virar e começa a gritar Dava uma voz, a gente não se pode guardar Dava uma voz, cheira do jeito que você é um jogador E a cora do jeito que você é um jogador Você vai quando a gente se vai para a gente E o que você vai? A RIMOS, CRA-RE-TÃO E A' toca-se do jeito que você é um jogador E o caminha enquanto torne Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Suba No, 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 no E contaste la historia de una famosa canción Todos lados es del acuerdo de John Todos lados es del acuerdo de John Su mar Que no va en el bailea se compra una botella Que no va en el bailea se compra una botella E aí 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 E aí